A primeira que comungou foi a Virgem Maria A primeira que recebeu Jesus no coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos no sexto dia da nossa novena dedicada à Nossa Senhora da Natividade. Estamos nos preparando para celebrarmos o aniversário de Maria Santíssima. No dia de hoje vamos meditar mais uma passagem de Nossa Senhora na Bíblia. Algumas pessoas dizem, eu quero ver na Bíblia. Então vamos ver na Bíblia. O Aperda e o Encontro do Menino Jesus no Templo. Oração à Nossa Senhora da Natividade. Ó Graciosíssima Menina, que com vosso feliz nascimento Havês consolado ao mundo, alegrado o céu e aterrado o inferno. Havês dado ajuda aos caídos, esperança aos tristes, saúde aos enfermos e alegria a todos. Suplicamos-vos com os mais fervorosos afetos que renasceis espiritualmente com vosso santo amor em nossa alma. Renovai nosso espírito para que vos sirvamos. Acendei de novo nosso coração para que vos amemos. E fazei florescer em nós aquelas virtudes com as quais possamos fazer-nos sempre mais agradáveis a vossos beguiníssimos olhos. Ó Maria, sede para nós, Maria, fazendo-nos experimentar o saudáveis efeito de vosso suavíssimo nome. Sirva-nos a invocação deste nome de alívio nos trabalhos, de esperança nos perigos, de escudo nas tentações, de alimento na morte. Seja o nome de Maria como o mel na boca, a melodia no ouvido e o júbilo no coração. Assim seja. Agora, em silêncio, apresente a Nossa Senhora a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Natividade, rogai por nós. Sexto dia da nossa novena, dedicada à Nossa Senhora da Natividade, a perda e o encontro de Jesus no templo. Na época de Jesus, uma pessoa que tinha 12 anos, ela já era considerada adulta. Ela já podia ir e voltar, viajar, sem a presença dos pais. Aquilo que Jesus estava fazendo, era algo que era possível, segundo a tradição daquela época. Para nós, uma pessoa de 12 anos, ainda é uma criança. Naquela época, 12 anos é como se tivesse 18. me recordo quando eu fiz 18 anos, parece que ali era um novo nascimento. Depois de uma semana, eu já estava em uma autoescola para tirar a habilitação. Eu já podia conduzir, dirigir, já podia sair e ficar até mais tarde. Parece que era como se estivesse mudando a minha vida. Era uma mudança brusca. 18 anos, e ao mesmo tempo, se fizer alguma coisa de errado, já pode ir para a cadeia. Eu tenho que responder pelos meus erros. Então, 18 anos ali, era um marco. Era um marco. Não sei mais os jovens de hoje se ainda é assim. Mas antigamente, 18 era um marco. Antigamente era 12. 12 anos. Então, Jesus não cometeu pecado nenhum. Jesus, ele não foi errado com seus pais. E aí, Jesus, ele começa a revelar mais sobre si mesmo. Alguns vão perguntar assim, Padre, o que Jesus fez até os 12 anos? Querido irmão, querida irmã. Uma vida normal. Uma vida comum. Família, trabalho e oração. Se tivesse algo de muito extraordinário, a Bíblia mostrava. Aqui, Jesus, ele crescia em sabedoria e crescia em estatura. Ou seja, Jesus, ele vai se revelando quem ele é, aos poucos. Quando Jesus, ele diz que ele devia cuidar das coisas do seu pai. Nós temos famílias, trabalhos, missões, mas nós não devemos antepor, colocar nada antes de Deus. Querido irmão, querida irmã, mesmo com os desafios, mesmo com as lutas, muitas vezes com a falta de tempo, que você aprenda a dizer como Jesus, a casa do meu pai, cuidado pela casa do meu pai, cuidar das coisas do meu pai e do meu senhor, as coisas de Deus. É algo que é insubstituível, é algo que é central na nossa vida. Padre, eu preciso trabalhar. Padre, eu trabalho várias horas por dia, eu tenho várias atividades. Irmão, irmã, faça do seu trabalho uma oração. Faça do seu trabalho algo sagrado. Faça do seu ambiente de trabalho um local que é sagrado. Se as pessoas vão entender, aceitar e viver, cada um é livre para isso. Mas que Jesus te ajude a exemplo do próprio Senhor a dizer. Preciso me preocupar, preciso me consumir, consumir pela casa do meu pai, pelas coisas do meu pai. Irmão, irmã, Nossa Senhora, ela guardava tudo no coração. Seguramente ela não entendeu. Ela disse, filho, seus pais estavam te procurando. E aí Jesus disse, eu devo cuidar das coisas do meu pai, do meu senhor. Nossa Senhora guardava tudo no coração. Que as dificuldades, que a falta de compreensão de situações na sua vida, ajude você a meditar e não se afastar de Deus. Ajude você a crescer e não duvidar da sabedoria e da providência divina. Jesus, ele tinha o pai como centro da sua vida. Jesus é o maior exemplo para cada um de nós. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que é exemplo de Nossa Senhora. Você fique firme, você fique decidida e permaneça até o fim, caminhando com Jesus, caminhando na fé. Para isso, nós temos a igreja fundada por Jesus com os sacramentos e com os meios para a nossa salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante na nossa caminhada em direção a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. e gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram houve a primeira grande exposição. Mãe, capela do Santíssimo, sagrado do amor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho. Mãe, capela do Santíssimo, morada do Senhor. Expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho, primeiro o ascensório do Senhor. Grande Mãe de Deus, Mãe, capela do Senhor. Ao olhar a brancura da hóstia consagrada, lembramos, sem dúvida alguma, o teu leite materno, que gerou, que deu vida ao verbo de Deus. Ensina-nos a adorar o teu filho, em cada tabernáculo, em cada missa, em cada comunhão que realizamos. Mãe, nós te amamos. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria, a primeira que recebeu Jesus no coração. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Mãe, capela do Santíssimo, sagrado do amor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho. Primeiro ostensório do Senhor. Mãe, capela do Santíssimo, sagrado do amor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho. Primeiro ostensório do Senhor. Paz, apela do Santíssimo, ologies. amém.